A escola estadual Fernão Dias Paz, que fica na capital paulista, foi ocupada novamente por estudantes durante esta madrugada. O colégio já tinha sido tomado por alunos no fim do ano passado contra a reorganização escolar. O governo do estado e prefeituras de 20 municípios de São Paulo estão sendo investigados na operação Alba Branca por fraude na compra da merenda escolar. O esquema teria desviado até 700 mil reais para propinas de contratos que chegaram a custar 7 milhões de reais. O grupo de alunos entrou na escola Fernão Dias Paz, que fica na Zona Oeste de São Paulo, por volta das duas horas da madrugada. Agora o motivo da ocupação é outro, a falta de merenda escolar e as denúncias de corrupção nos contratos da alimentação das escolas estaduais. Mas os jovens também acusam o governo de manter a reorganização escolar. A gente ocupou também pelo desvio da merenda, que está tendo desvio da merenda em várias escolas estaduais, sendo elas o ensino médio, o ensino fundamental 1, o ensino fundamental 2. Também tem o corte de verba, que foi mais de 6 bilhões de reais. Também teve fechamento de salas, foi mais de 1.300 salas. Períodos e uma situação bem complicada, porque também teve aluno que foi remanejado para outras escolas. A reorganização foi o motivo da ocupação nas escolas estaduais paulistas no ano passado, quando cerca de 200 escolas foram ocupadas por quase dois meses. A Fernão Dias foi a primeira delas. E nos protestos deste ano, o primeiro lugar a ser ocupado pelos secundaristas por causa da falta de merenda foi o Centro Paula de Souza, na última quinta-feira. O local é o responsável pelas escolas técnicas e faculdades de tecnologia do Estado. Os alunos dizem que só irão sair de lá quando o problema for resolvido. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, disse que a ocupação tem interesse político por causa do processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. A Alckmin disse ainda que a escola Fernão Dias não está com falta de merenda e que o movimento prejudica outros alunos. Em nota, a Secretaria de Educação do Estado informou que 95% das escolas técnicas têm merenda gratuita e que a partir da semana que vem, todas as escolas vão ser contempladas. E no Rio de Janeiro, a Secretaria Estadual de Educação transferiu alunos de escolas ocupadas para unidades que não interromperam as atividades. A partir de segunda-feira, as 67 escolas ocupadas entram de férias. Nas demais, o recesso começa em agosto por causa da Olimpíada. O movimento de ocupação de escolas do Estado começou há mais de um mês em apoio à greve de professores e por melhores condições de ensino. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL